Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog, hoje quero-vos falar sobre a possibilidade da Playstation ou da Sony comprar a Kojima Productions, o estúdio de Hideo Kojima. Isto tem dado alguma polémica, digamos assim, parece-me ser daqueles namoros que já vem de há muito, que ainda não se consumaram, mas há aqui alguns elementos muito estranhos nisto tudo e é possível que a Sony venha então a adquirir ou já tenha adquirido e ainda não tenha anunciado oficialmente e o próprio Kojima poderá ter feito a geneira e entretanto retratado. Ou seja, o próprio Kojima partilhou o banner da família Playstation, portanto o banner do site oficial da Playstation em que são listados, digamos assim, os IPs principais, os first party da Sony, portanto estamos a falar obviamente de jogos como Horizon, estamos a falar obviamente de outros jogos da Sony, portanto o Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, Returnal e depois de repente temos na primeira fila o Death Stranding. O Death Stranding é um jogo supostamente independente, o jogo até foi editado para PC pela 505, mas sabemos que o jogo foi altamente financiado pela Sony, aliás o Kojima quando saiu da Konami, no meio daquela polémica toda, a Sony praticamente abriu-lhe os braços para ele formar um estúdio, portanto ajudou-o a formar um estúdio, no que diz respeito obviamente à disponibilidade do motor décima, da guerrilha, que é utilizado em Horizon por exemplo, e que foi então o principal suporte do Death Stranding. Isso não quer dizer nada obviamente a estas parcerias, o jogo até é exclusivo de Playstation, PC, Playstation, em termos de consolas é exclusivo, e portanto há esta proximidade e o estúdio ser independente. Mas é muito estranho obviamente que não acontece normalmente colocar um jogo third party, um jogo independente, naquela lista que é a bandeira basicamente da Playstation e obviamente pode ser um troll típico do Koji Milton. já nos habituou obviamente a fazer muita trapaça destas, quando eram os anúncios do Metal Gear Solid, enfim, ele inventava personagens, aquela história em torno do Metal Gear 5, por exemplo, a revelação do jogo foi muito estranho, enfim, nada que nos surpreenda. A questão é que o próprio Hideo Kojima, passado uma hora de ter colocado aquele banner e o pessoal dizer assim, já foste, já foste adquirido, veio pedir desculpa, a dizer que, a pedir desculpa pelo mal entendido e que iria-se tornar, obviamente, iria-se manter um estúdio independente, não tinha qualquer, ou pelo menos deu a entender que não tinha nada, ele não disse que não estava, que não tinha sido adquirido pela Sony, simplesmente disse, desculpem pelo mal entendido, a Kojima Productions continuasse a ser um estúdio independente. Eu não engulo essa, obviamente, parece-me que houve aqui alguma antecipação, antes do anúncio oficial, obviamente, quem tem que anunciar, seja o que for, é o Herman Hirst, o Head dos estúdios Playstation, e obviamente, nada foi anunciado pela Sony e acho que ele fez, não tem o pé na poça. Obviamente, não sabemos, isto é especulação, se a Sony comprou ou não a Kojima Productions, mas, reparem que esta proximidade que a Sony, parece-me óbvio, a que a Sony poderá adquirir facilmente, facilmente, como quem diz, não terá problemas nenhuns em englobar, então, o estúdio do Kojima no seu ecossistema, pela grande proximidade, pelas relações ótimas que me parecem terem sido feitas com esta parceria com o Death Stranding, mas, aqui, pontos a reter, obviamente, como eu disse, há 5 anos atrás, o Kojima, então, formou um estúdio muito com o backup da Sony, há semanas atrás, isto pá, não sei se é coincidência ou não, há semanas atrás, o Kojima mudou, portanto, o estúdio mudou de instalações e vimos que o Kojima mostrou fotos deles a arrumarem os cabos, a arrumarem o estúdio, o que é que isso quer dizer? se estão alocados ou não para um estúdio maior, poderá ser isso, obviamente, 5 anos no mesmo sítio, acabaram o jogo, próximo projeto, se calhar, precisam de mais gente, mais espaço, parece-me ser uma evolução normal de um estúdio, mas também poderá ser algo a ver com a integração no próprio seio da PlayStation, isso vale o que vale, obviamente. Outra coisa que eu também quero dizer sobre isto, que é, apesar de Kojima dizer que vai continuar a ser independente, não me admira nada, porque a última aquisição da Sony comprou a Bungie, e a Bungie continua a ser um estúdio independente, um bocadinho diferente do resto dos estúdios da Sony, vai operar como se fosse uma editora independente, mesmo fazendo parte da família da Sony, portanto, a Sony está com uma abertura diferente com os estúdios novos, sobretudo estúdios de grande calibre, como é o caso da Bungie, não me admirava nada que a aquisição da Kojima Productions fosse algo semelhante, ou seja, pertencem à Sony, terão todos os recursos da Sony, acesso ao financiamento para os seus jogos, e depois o próprio estúdio do Kojima decidiu onde queria colocar os jogos, eventualmente na rival Xbox, até porque recentemente há rumores de que Kojima está a fazer um projeto para Xbox, projeto a ver com o Cloud, portanto ele está com umas ideias de trabalhar em Cloud, não sei se isso terá, obviamente, puxado a Sony e dizer, não, vais fazer Cloud, vais fazer aqui, porque a Sony também está a apostar na Cloud, está a apostar nos games as a service, não sei se tem alguma coisa a ver com games as a service ou não que eles estejam a fazer, mas poderá ser um bocadinho como a Bungie, poderá ser então um estúdio com toda a liberdade, a Sony está com essa abertura então de deixar os seus estúdios produzir jogos para outras plataformas, como foi o caso então da Bungie, que foi dentro desse pressuposto. Estas são as pistas que há, obviamente, que vale o que vale, eu quero acreditar que onde há fumo há fogo e estas coisas não acontecem de anime leve, acho que o Kojima não ia partilhar, ou acho que a piada, porque apesar de Death Stranding ser um jogo independente, ser um jogo exclusivo em termos de consolas para a Playstation, há para PC e para a Playstation como eu disse, e então haver aqui uma exceção derivada ao respeito e obviamente à proximidade do estúdio de Kojima de manter então esse jogo no banner oficial da Playstation. Eu já estive aqui a ver, não existe essa informação, o banner está sem o Death Stranding, se entretanto foi alterado ou não, não sei, mas obviamente que a internet registra tudo e essa imagem existe e obviamente foi partilhada pelo próprio Kojima, sei se é troll, se é uma experimentação, se é para sentir o que é que os fãs iriam então achar. Há aqui um dado que também me deixa um bocadinho com o pé atrás, se a Sony comprou ou não o estúdio Kojima. O Kojima se viu bastante traumatizado da Konami, ou seja, responder a um estúdio, está bem que a Konami e a Sony têm mentalidades diferentes, acho que a Sony é muito mais amigável para os seus estúdios e dá-lhes muito mais liberdade, como temos visto, e poderia ser obviamente uma boa parceria para Kojima, mas o Kojima tem ideias muito experimentalistas, aliás o Death Stranding é um jogo altamente experimental e obviamente que ele precisa da sua independência para criar essas ideias. Acho que isso não é um problema para a Sony, mas a meu ver, Kojima responder a alguém acima, o trauma da Konami poderá meter aqui algum pé atrás. Portanto, estas são as coisas, eu não sei sinceramente se o estúdio será comprado ou não, a minha balança diz mais que sim do que para não, poderemos estar aqui a especular, poderá ser tudo uma treta, mas tendo em conta que temos visto cada vez mais movimentos entre a Sony e a Xbox a comprar estúdios, a Sony a dizer que ainda vai adquirir mais estúdios como disse, estúdios cirúrgicos, estúdios pequeninos, e se estamos a falar de estúdios cirúrgicos, eu penso que ter o estúdio do Kojima no seu portfólio, na sua família de estúdios é mais que estratégico, portanto seria excelente obviamente para a Sony. Vamos ver como é que será no futuro. Digam nos comentários o que é que vocês acham disto, se isto faz sentido ou não, se a Sony comprou ou não o Kojima, o Kojima Studios, se acreditam que Kojima ficaria melhor independente, como tem sido até agora, pelo menos nestes últimos anos, digam o que é que vocês acham nos comentários, obrigado por assistirem, deixem um like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo, grande abraço.